E o que é prioridade na tua vida? O que é importante pra você? Se colocar um físico dos sonhos é importante, você vai acordar pela manhã... Vai acordar pela manhã, velho? Tô maluco, esse cara aí, eu consegui sair em três dias, velho. Tá, tá ligado. Mais cedo, e vai dizer, eu tenho que fazer meu cardio. Você vai sair do trabalho. Mano, vocês percebem que ele é bombado da cintura pra cima, velho. Olha isso. Da cintura pra baixo, ele é frango. Cansado, e vai falar, eu tenho que ir pra academia. Mano, e esse pescoço não é dele, velho. Daqui pra cima, é outra pessoa, tá ligado? Isso aqui é como se fosse um negócio que ele comprou, tipo, do Maicon. E colocou nele aqui, velho. Você vai abrir. Não, mas ficou bonito, ficou bonito. Não vamos julgar o cara, né?